Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai e faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então brota na favela pra você ficar fortinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Com a camisa do Flamengo, portando pente de trinta Tô na favela, ela se excita Ela vem da área nobre, só pra transar com os cria Ela vem da área nobre, só pra transar com os cria Kiko é mídia, rojinha é mídia Só tá pegando verificada do Insta Rogin é mídia, Kiko é mídia Só tá pegando verificada do Insta Quer saber pegar melhores? Arrasa pra cima Quer saber pegar melhores? Arrasa pra cima Kiko é mídia, rojinha é mídia Só tá pegando verificada do Insta Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai e faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então brota na favela pra você ficar fortinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Com a camisa do Flamengo, portando pente de trinta Tô na favela, ela se excita Ela vem da área nobre Só pra transar com os cria Ela vem da área nobre Só pra transar com os cria Kiko é mídia, rojinha é mídia Só tá pegando verificada do Insta Rogin é mídia, Kiko é mídia Só tá pegando verificada do Insta Quer saber pegar melhores? Arrasta pra cima Quer saber pegar melhores? Arrasta pra cima Kiko é mídia, rojinha é mídia Só tá pegando verificada do Insta